Vamos fazer, faz o boneco dos seis, vambora, vamos fazer isso, porque, véi, é difícil o jogo sem pegar o objetivo, véi. É só lane, mano, é lane só, véi. Pior que o roaming do suporte vai ser o quê? Vai ter que voltar pra base e ir pra lane? Não, ele pode gankar mid pela lane, não? Pela lane, pô, ele vai reto do mid. Tá ligado? Só que ele vai ter que ir, tipo, dar B pra gankar lá. Hew é heal? Não, galera, vamos assim, sem heal, só pode pisar na lane, mano. Você pode, no máximo, guardar aquelas bachezinhas do rio do lado, mas se você for guardar no cu, você vai ser pego, mano. Fala, galera, o ano novo tá aí, 2024 chegou. Geralmente, a galera traça planos, meta, promessas para esse ano. Eu confesso que tô numa pegada do autocuidado, tô focado mais em mim, tô cuidando da minha autoestima. E falando em autoestima, vim falar aqui, juntamente com a Manual, de um problema aí que afeta 50% dos homens, galera. Metade dos homens da Terra são afetados pelo problema de calvície. E vim mostrar pra vocês, galera, que tratar a calvície com a Manual é muito fácil, seguro e simples. Você vai tá entrando no site, deixando toda a sua prescrição, tanto para casos avançados como para casos iniciais de calvície. E lá vai ser descrito por uma equipe médica como você vai tá podendo iniciar esse seu tratamento. E esses acompanhamentos clínicos, galera, ilimitado, não terá custo extra. Eu vou tá pedindo pro editor mostrar aí casos de antes e depois, quando as pessoas iniciaram o seu tratamento de calvície com a Manual. Lembrando que a partir do quarto mês, com o uso correto, você tá vendo os seus melhores resultados aí no seu cabelo. Galera, então tratamentos para calvície é na Manual. E temos aí um cupom de 40% de desconto pra vocês aí. Lembrando que é pra primeira compra e por tempo limitado, fechou? O cupom é 15TV40. Então aproveite, galera, não perca tempo. Vamos se cuidar e bora para o vídeo. Ô, Given, me mostra antes aí a can do tubarão, mano. Vou pôr sua live aqui. Todo mundo tava falando pra eu pedir a can do tubarão. Pô, nem vê, rapaziada. É sério mesmo, é bem nojento, mano. Mostra, 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 mostra. Vamos botar aqui, mostra. Can do tubarão, galera. Bora, tubarão! Eita... Eita... Tu é doido, batalhão! Ah, caraca! Ai, mano! Qual que é a frisa aí, mano? Achei que era o barulho de rosto, mano! Qual foi do bagulho, mano? Nada a ver esse bagulho aí, hein, velho? Que é tudo, cara? Essa câmera aí. Mas monta o barão, hein, mano? Monta o barão. É essa, cara! Faz a pergunta da comp lá. Vamos rebobinar, galera. Marquinhos, que compa a gente vai fazer hoje, Marquinhos? Given, galera, vai ser a comp do Só Pó de Rota. Tá proibido entrar na selva ou no rio. A gente só pode ir pra Lene. Cês querem invadir bot pela Lene mesmo? Bora, bora, bora. Já que não pode invadir selva, é Lene. Peraí, tem dois sup, tem dois sup, tem dois sup. Oi, tem de sup, tem de sup. Ah, mas é isso mesmo, Du. É isso mesmo. É duas sup, cara. Ué! Não tem jungle, porra. Ué, Du, tu é meio burro, né, mano? Ué, tem que dividir Lene com Given, porra. Sai fora, cara. Chazes, soltei um tubarão faz alguns minutos, ah, mano. Bora, tubarão! Pô, pior que tem um... Beleza, o invadir é só até aqui. Ô, ó, ó, se liga, galera. Pisar nessa água aqui, perdeu. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Tem que dar B. Pisou no rio, na selva, perdeu. Qual que é a prenda, se pisar no rio? Na real, é, a prenda, mano, vai ser mandar um vídeo do tubarão seu, mano. Não, cara. É isso aí, ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer isso. Então não erre. Caraca, deu nojinha. Não pise na jungle, cara. Não pise. Já que o Guilherme vai pisar no rio de propósito só pra fazer o vídeo. Vou gravar, hein. Aqui nós pode matar, tá ligado? Caraca. Pegar dois aqui a gente já vai. Tu me ama, né, Guilherme? Boa falar, pô. Te amo, pô. Vão pegar o que você me dava. O cara nem sabe. Tá bom. Assustou no bot aqui já. Já flechou. Aqui eu vou mergulhar, tá? Aqui é tubarão, ó. Ixi. Mergulho? É. Mas não é. NT, NT. Onde será que tá a Kindred, hein, mano? O fato é que não tem como ardar na jungle dela de jeito nenhum, né, velho? Dá pra, tipo, ardar aqui, ó. Tem esse range. Ela tá indo pro bot side, mano. Se quiser usar o ar de... Calma, acho que aqui vai melhor. É aqui. Ó, conseguiu o ar da galinha, beleza. Ih, o Guilherme já tá querendo ir, né? Ah, meu Deus do céu, não saiu. Ela acha que nós joga, nós joga, nós joga, nós joga isso aqui. Rapaziada, é normal ter morrido com um ouro de assim. Sim. Tubarão, te amo. Aqui ainda já vai ter free marca, verdade, hein, mano. Nossa. Ela vai pegar tudo que ela quiser. Posso guardar aqui? Cuidado, hein, galera. Sem pisar no rio e na jungle. Não esquece, velho. Pega o ar de azul. O ar de azul é inteligente, hein, mano. Verdade, né, velho? Caralho. Tá a minha aqui, apareceu. Aí, apareceu. Ó, aqui foi de a win. Aqui é a win firme. Fechou. Beleza, aqui eu fui de... Tubarão. Ô, vontade de dar um roamzinho mid, mas pra isso eu tenho que dar base. Senhora, eu vou ter que ir reto pela lenda, né? Não vai nadando. Ih, dá pra matar, hein? Ah, tô sem ir, tô sem ir. Ai, close. Barricadas. Tô muito ruim de ar. Caralho, mano. Tá mudado, hein, Gui, vem. Aqui é só sair, né? Acho que sim. Ah, a Kindred tá... Eita. Ah, mó, só sai. Vambora, essa aqui vai dar certo, hein? Boa, galera. Gostam de jogar. Ó, ó. Pode ir, pode ir. Aqui é a win, hein? Aqui é a win, aqui é a win. Aqui é a win. Boa, Zói! Meu Deus! Vai, mole, de algum jeito, vai! Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah! Beleza, eu saio vivo, eu saio vivo. Relaxa. Ah, o cara só desistiu. Beleza. Ó, esse bacão eu peguei, hein? Precisa de seu dano, só eu morri. Ai, faltou o quezinho. Aqui é dive, hein? Nossa, boa. Ai, bobo, fica esperto. Ah, dual, né, mano? O cara fica como? Tadinho, velho. Você, paizão. Meu Deus! Tubarão, te amo! Será que vale a pena eu ir nesse mid? Porque... Oh, Guilherme Given! Muito bom, fazendo play, comprar ouro. Pior que aqui, eu vou voltar. Vou ali, pode eu voltar lá atrás aqui. Oh! Vai, vai, vai. Vamos lá. Foi, esse... Mano, esse... Você vai morrer, Guilherme? É que a jungle é inútil, né, velho? Não, não, não. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ó, o Guilherme Given na cena. É, ele não pode, ele sabe. Uh! Uh! Boa, garoto. Tu não vai pegar aquele red ali, não, Guilherme? Red? Ô, tubarão, hein, tubarão. Te amo! Eu tô sabotando aqui o nosso time, né, velho? Eu acho que só você pode tirar essa pink aqui, ó. É verdade. Se eu tirar é arriscado, pô, arriscado. Se tu for aqui, dá. 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 Não, vou ficar de boa. O cara ardou bem aqui, né, velho? Eu não quero ir de tutu, não. Passar, tubarão! Beleza. Guilherme Given na cena. Oh! Let's get it. Isso. Boa, boa. Mais um taninho, eu consigo gutar ele. Se os caras morrem os dois aqui, não morrem? Vai morrer, vai morrer, aham. Se você for aqui, põe o Tinoz no chinelo, mano. Fácil, não tô nem brincando. Se eu ver o OE no slow dele durante o quê? Tipo, bem na hora que o Q pega, eu cancela o slow dele ou não? Ah, eu queria dar predict, mano. Acho que eu queria falachar. Tamo aqui descobrindo ao vivo se a jungle é inútil ou não. Eu acho que essa compa aqui era muito fácil, supado. É, aqui nós tá no conforto dos bonecos, né? Estou, top puni, muito top solo, mano. O jungle tem que... Pune. Sim. Coitado do dinheiro. Caralho, o Haka tá jogando muito aqui, velho. Não, o Haka, ele tá vivendo um jogo. Bora finalizar isso aqui, então. Alguém entrou na jungle aqui, que que é isso aqui, hein? Não, peraí, aqui foi, aqui foi. Aqui, ó, aqui, ó. Oi, que eu tava aqui pescando, mano. Eu tava aqui pescando. Cadê o VAR? Cadê o VAR? Cadê o VAR? Eu tava aqui pescando, mano. Eu tava aqui pescando. Eu fui pescando ali, mano, aqui, ó. Aqui, ó, tava aqui, ó, ó, ó. Pegando foguzinha. Isso aqui é jungle ou não é? Na opinião de vocês. Aqui é jungle, é tubarão, é tubarão. Aqui é jungle, é jungle, é jungle, é jungle. Alguém clipou aí pra chamar o VAR. Tubarão, tá? Não, não. Te amo. Mano, eu fiquei avisando vocês, fiquei avisando vocês. Caralho, cara. Que lixo, velho. Caralho, cara. Que isso. Caralho, cara. Que isso. Caralho. Nossa, vai ter um impacto, não tem zoando. Sai daí, Guilherme. Sai daí, Guilherme. Sai daí, Guilherme. Eu saio pra onde? Sai daí, Guilherme. Nossa. Não, olha eu aqui, não. Aqui vocês estão de sacanagem. Aqui estão de sacanagem. Vai ter que pescar o tubarão agora. Caralho, cara. Que fita, Batista. Ó, o cara tinha ult. Antes do fim. Vai ter que pescar o tubarão agora. Caralho, cara. Que fita, mano. Bora acabar com essa carniça logo aqui então, mano. Fazer aquela comp lá. Caralho. Empolguei, né, galera. Deixa eu ver o clipe aqui. Estão mandando o clipe. Ah, eu entrei firme, mano. Fiquei um pouco geladinho ali. É, não tem nem o que falar não, galera. Vai, vai, vai. Nossa. Ó, estunou. Ó, tubarão, 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 tubarão. Que que isso? Não, mas... Isso aqui é a selva? Que que vocês acham esse ladinho, né? Isso aqui não é selva, não. É só Lene, é só Lene, é só Lene, é só Lene. Não, não, não. Aê, eu não vou de tubarão sozinho, porra. Não é selva? A galera tá falando que não é, mano. É a entrada, porra. É aquele corredor, é aquele corredor, né? É, pior que você for parar pra ver, realmente não é, mano. Pô, mas aí eu vou ter que ir de tubarão sozinho, hein. É, velho. Eu pago isso por isso. Eu tentei, velho, eu tentei. Ó o Gui, meu tubarão. Isso aqui, pai. Beleza, bora. Olha lá, nossa. Que nojo. Fudeu. Fudeu. Ó ele aí. Puta, isso aqui leva torre não, galera? Aqui não é torre não, família? Acho que é torre mesmo. Beleza. Calma. Puxou legal. Pô, mas... Ah, o cara fica até parado, mano. Esse cara tá debochando eu, velho. Ó. Toma. Toma. Torre, torre. Toma. Uh, garotão. Essa aqui é GG. Bom, ficou fácil essa aqui assim, né, galera? Confirmado. Jango não ajuda nada no logo. Não precisa de jungle, mano. Não precisa de jungle, mano. Se não precisa de jungle, automaticamente tudo é culpa do jungle? Ó. Ok. Bora. 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 Oi, Marquinha. É dito tudo. Marquinha é meu rei. Salve, olha lá, monstro. Beleza, beleza. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.